Equoterapia e Educação Projeto beneficia crianças e adolescentes em Porto Alegre. Criado pela empresa Cavalo Amigo, em parceria com a Secretaria de Educação de Porto Alegre, SMED, o Projeto Ecoterapia e Educação leva aos benefícios da ecoterapia para crianças e adolescentes de baixa renda com transtorno do espectro autista, TEA. O projeto tem como objetivo utilizar os recursos da ecoterapia para o tratamento de pessoas com deficiências. A utilização do cavalo para o tratamento produz importante participação no aspecto psíquico, uma vez que o indivíduo usa o animal para desenvolver e modificar atitudes e comportamentos. Consideradas como um conjunto de técnicas reeducativas, as terapias utilizando o cavalo agem para superar danos sensoriais, motores, cognitivos e comportamentais. A ecoterapia é um trabalho reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e que exige muitos cuidados em relação ao manuseio do cavalo e com os praticantes. Sob a coordenação da psicóloga Silvia Schaeffer e do educador físico Sandro Fernandes, a equipe do Cavalo Amigo trabalha em uma área de 10 hectares dentro da Sociedade Ípica Porto Alegrense, em um ambiente natural com toda a infraestrutura e segurança. Para mais informações, acesse o site www.cavaloamigo.com.br Veja o vídeo do projeto Ecoterapia e Educação no link.